. . . . . . . . . Parabéns a todos os competidores de hoje. Gostaria muito de ver vocês lá na final, dia 29 do mês que vem. Lá no Centrão, certo? Esse dia, você sabe o número? A... Boulevard, na São João, né? A atração de rap pesada. Pesado para mim é sistema negro, consciência humana, sangue. Tem que ser no nível Soco na água grana Aproveitar que o saprezinho vai tá por aí, né? Arrastar ele Chá pensou? Vamos aí? Eric J Eu vou ser o primeiro round Primeiro round? Então vamos lá Scratch ok? 90 segundos? É isso mesmo? Jurados do ok? Sim, sim Mano Isso aí é louco 90 segundos Para DJ Fabinho Diadema Squatch Então você veio me matar, não é? Quem é você? Eu sou o famoso Gil Marques Por quê? Pronto Era Gil Marques Agora é defunto Marques Ha 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 Gol 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 E aí 10 segundos. Toma, 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 toma. E aí, Gil? Que fita, hein? Mano, eu não sou lugar, você é louco. 90 segundos para Didi Gilmarques, crutch, valendo. Para muitos, isso aqui é um rim. Para outros, é um palco. Mas isso aqui, na verdade, é um lugar de povardes têm se repelado. E aí, Gil? É difícil fazer ele passar vergonha, que ele já está acostumado. Toda vez que ele sobe no palco, vem e cê... Que gostou aí dessa batalha faz barulho? Tá difícil, hein? E aí, Fabinho? Mano, você não tá ligado, você tá de fone. Ele te zoou, pai. Você não tá ligado. Foi aquela fita monstra. Vamos aí, DJ. 90 segundos de batida para a DJ Fabinho Diadema. Aqui não tem paz, aqui não tem sinceridade. Não tem nenhum filha da puta sem maldade. Uma filha da puta! Tchau, tchau. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem gostou aí da performance de Fabinho de Adema faz barulho aí? Caravana monstra, hein? DJ Gil Marques, quem gostou da performance dele faz barulho aí? É o Gil Marques do Beg! E aí, Roldi? Não, foi muito fora, moleque, ó. Brabão! Obrigado pela presença dos DJs, MSJ, Meidória, que devem estar na justa causa já, moleque. Gil Marques e Fabinho de Adema. O Fabinho de Adema não é muito Fabinho, cara. Só Fabinho, só Fabinho de Adema, porque é Fabinho. O Bidobli. Eu falo inglês, viu? Bidobli. O Bidobli não tá mais não só. 3, 2, 1, vai. Viva pra final dia 29. Já me comunaram aí? Não, a galera já gritou. Lembrando que toca disco com o Fabinho, toca disco 2. Gil Marques. Gil Marques. O Gil Marques. Vai. Qual o ritmo? Do 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gil Marques. O Gil, mano, toca Marques. Está na final do... Está na final do... Soco na Bebler na 2018. Terceira final do Gil Marques, né? Opa, opa, pega aí. Olha aí. Devolve não, devolve não. Devolve não, hein, gente. Se o Gil beba, ninguém vai ver, não. A terceira final do Gil Marques. Lembrando que... É que teve todas e não roubou nada. Tem mais uma chance, Gil. Está na final de novo. Já vi. Pudim, participou de todas. Não roubou nada. Hipop DJ. FAPURA GRAGENA! E aí... Pudim, participou de todas.